Música A Comissão de Constituição e Justiça analisou nesta quarta 72 projetos de lei em tramitação na Alerje. Um deles foi a proposta do deputado Carlos Mink, que trata sobre o programa de capacitação de alunos das escolas estaduais, para a identificação e combate à proliferação de notícias falsas às chamadas fake news. Os parlamentares aprovaram o parecer favorável com o acolhimento de emendas apresentadas ao texto. Para o autor do projeto, o assunto é muito importante, uma vez que a disseminação de inverdades pelas redes sociais cresce a cada dia. O projeto nosso é inspirado numa lei da Finlândia, que tem 30 anos, é considerada a mais avançada do mundo, que ensina os alunos a distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira. Notícia de ódio, mentira, difamação, e as pessoas acabam acreditando no que vem. Então, nada como treinar. Desde os bancos escolares, a pessoa já fica com uma pulga atrás da orelha. Será que é verdade? Como é que eu faço para checar? Como checar? E a inteligência artificial torna mais difícil você distinguir o falso do verdadeiro. Só dá mais força ainda para esta lei futura, que vai ensinar os alunos a distinguirem o que é mentira e o que tem uma base na ciência e na realidade. Um outro PL aprovado foi o de autoria do deputado Luiz Paulo, que trata da comercialização de meia entrada para eventos artísticos, culturais e esportivos. Depois de muito debate, o parecer foi alterado para legalidade com emendas. O parlamentar conseguiu a alteração com base na lei federal conhecida como a lei da meia entrada. O argumento foi de que o consumidor não pode ser prejudicado quando o promotor do evento divide em categorias o ingresso. Haja sobra e estes passem a ser vendidos como inteira. 40% dos ingressos são de meia entrada. E o que tem acontecido na vida real? Quem faz o evento, o promotor do evento, pega os 40%. Imagine que tenha cinco categorias que têm direito a esses 40%. Estudante, idoso, deficiente, magistério e um outro segmento. Ele estabelece 8% para cada segmento desse. Se o segmento não aparece, os 8% viram entrada inteira. E a lei federal não diz isso. Então, o que eu desejo, não tem 40% de meia entrada? Vai vendendo os ingressos. Quem chegar primeiro, que tem direito a meia entrada, compra. É assim em qualquer bilheteria do mundo. E não fazer reserva exatamente para vender a reserva como inteira e não como meia. E não fazer reserva como inteira.